DOLORES Boa noite Kenia, o que está fazendo aqui? Não fica nervoso, seu Augusto Não vem reclamar do beijo que me roubou hoje Bom, esse foi um erro que não vai voltar a se repetir Já te pedi desculpas Mas eu não quero desculpá-lo Não vou perdoar porque Na verdade, eu devia agradecer ao senhor O beijo que me deu Eu adorei Boa noite Boa noite, senhora Eu estava dizendo para o seu Augusto que vim visitar a Elisa A senhora sabe se ela está no quarto? Eu acho que está Mas a Dolores disse que ela está trancada e que não quer receber ninguém Ah, então eu volto amanhã Não, 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 de maneira alguma Você é amiga dela, é claro que vai te receber Por favor, fica à vontade Obrigada Com licença Poderia disfarçar pelo menos um pouquinho o que essa garota te provoca Você sabe, não é? Você sabe que poderia ser pai dela Não tem vergonha? Põe e venha com ceninha de ciúme Você não tem direito a me dizer nada E muito menos Depois do que houve com Paulo Amor que vive, amor que ama Amor que age E aí Legenda por Sônia Ruberti